Fala em venda de carro, Gustavo, você sabe o que é carro NP? Não! Ah, peraí! Sabe, finge que não! Cara, não, peraí, peraí, peraí. Carro NP, não é aquele esquema do cara que, tipo, pega um carro que não tem documento? Não! Não é esse? Não! Que, tipo, o carro tá todo ferrado com luta? Sem documento, sem documento. Carro NP é carro não pago. É, não, não. Eu lembro, não. Eu lembro que tinha um termo que era assim, carro que rodava nas redes sociais. Carro só pra rodar. Só pra rodar. É esse? Não, você tá navegando na internet lá, daí você vê uma oferta incrível. Incredible offer! Carro NP. Carro NP. Aí você vai lá e fala assim, ah... Nossa, o que seria isso, senhor? NP é seu modelo novo. Carro que não é carro não pago. O cara vai lá... Carro não pago. O cara vai lá, compra o carro em 60 prestações, paga 3. Paga 3, o cara é o pagador. E revende por aquele preço baratinho. Aí o outro amiguinho vai lá e compra o carro e na primeira Blitz... Sabendo que é NP. Sabendo que é NP. Olha só, tem uma tabela de desconto do carro NP. Tem uma tabela de desconto, mas isso daí virou uma série tão grande em redes sociais, nos OLX da vida e Mercado Livre... Os caras precisam controlar isso de alguma forma, cara. Que precisam controlar. O problema não é esse, né? O problema é que você compra um carro, por exemplo, de 60 mil... Paga 10? Paga 3 prestações. Quando você vai renegociar isso daí, o banco já deu como perdido. Já deu massa falida nisso daí, do valor do carro, né? Mas o cara manda fazer busca e apreensão, não manda? Mas então, o problema é que a busca e apreensão... Tem que achar o carro, né? Pra fazer a busca e apreensão. Não é de um dia pra outro, né? Demora-se anos até, cara. Caramba, mas aí você desvalorizou o carro, é. E aí desvalorizou o carro, você tá com um carro que já não vale nada. Caramba, tem gente que faz isso, né? Faz, muita gente. Não, você fica imaginando, né? Você vai lá, compra o carro, faz seguro, faz seguro do carro. E aí, é impressionante, assim, eu sempre andei com seguro. Minha vida toda. Então assim, eu abri mão de ter carros melhores pra ter um carro que consiga andar e pagar o seguro. Sempre fiz isso. Aí vem aquele carro, aquele carrão e bate em você. O que que ele faz? Minha coisa. Ah, não tenho seguro. Fica, cara, dá uma raiva isso. Aí eu fico possuído. Nunca aconteceu comigo que eu uso o meu. Não, ó, outro dia, a minha esposa, tava aqui na 23 de maio, chovendo. E falou que o transporte parou, de repente ela freou e o carro escorregou e bateu no carro da frente. Devia ser um carro NP, porque o cara foi embora. Não quis nem saber, nem deu confiança pra ela. Não, não quero saber. Mas aí no final, pro ouvinte se proteger ou não entrar nessa fria, qual que é? Não compre carro NP. Mas os caras avisam, quer dizer, não é um golpe. Quem vende um carro NP não é um golpe. É que você não consegue comprar um carro, por exemplo, se o carro tá financiado, ele tá em nome do banco. Todo carro financiado, tirando, acho que leasing, ele tá em nome do banco. Não, o leasing tá em nome do banco também. O leasing fica em nome do banco. Ele tá em nome do banco. Quando você vai transferir, você não consegue transferir o nome do banco pro seu nome. O banco, ele dá a baixa do gravame. O banco que tem assinar o documento de transferência. Isso. Ou seja, quando você compra um carro NP, você já sabe que é bucha. Você sabe que é bucha. E por que você compra um carro NP? Tem gente que tá comprando porque cai na lábia achando que isso daí não vai dar nada. O banco não vai tomar. Então não, alerta, alerta. 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 Fala alerta aí. Alerta, alerta. Não compre carro NP. É isso aí. Gente. Tem muita gente caindo aí, achando que não vai dar nada. Que isso daí você compra e depois consegue legalizar. Você consegue renegociar com o banco. Não consegue. Isso dá multa e apreensão. E você pode ser iniciado com o estelionato. É, você ainda é cúmplice, né? Você vira receptador. Se você comprar o carro, você… Você vira receptador do estelionatário. Alguma coisa assim. Você é enquadrado como estelionatário que você sabe disso aí. Porque você não vai transferir o carro com o seu nome. Eu não sei legalmente como é que você enquadra, mas você tá fazendo uma coisa muito errada. É, você não consegue transferir o carro pro seu nome. O carro vai estar no nome de um laranja, de um terceiro. E… Não, não é o laranja. Não, é o banco. O carro tá no nome do banco que vendeu o carro financiado. Não, mas a pessoa compra o carro. A pessoa não fica com o carro. Não, assim, é um carro que fica sem IPVA, fica sem… Não, o IPVA você paga. Porque o IPVA não tem nada a ver com o financiamento. Não, mas uma hora bloqueia. Não, mas… Se você não transfere o documento, bloqueia até o IPVA. Você não consegue nem fazer o IPVA. Então, mas o golpe tá sendo assim. Eu, o Ítalo, vou lá e compro um carro… Nossa, o detetive Ítalo fez uma pesquisa profunda. Compro o carro… E o detetive começou a sair no vento do golpe. Compro o carro zero quilômetro lá. Tá. Compro um Citroën lá, que demora 60 dias pra entregar. Tá. Vou lá e pago a primeira, a segunda e a terceira parcela. Tá. O carro vale 50 estalecas. Eu viro pra você costal. Tem uma oferta incrível pra você. Incredible. 25 estalecas pelo carro. Metade do preço? Metade do preço. Mas onde tá a grande vantagem? Só que é o seguinte… Você é meu amigo. Eu não… Você não pode transferir o seu nome. Ah, entendi. Não dá pra transferir o seu nome. O carro vai ficar no meu nome. Ah, vai ficar no meu nome. Só que o meu nome chama… Banco Josefson. Só que eu ganhei 25 mil aí. É. Eu passei o carro pra você. Eu não vou pagar o carro. E eu virei o receptador e você virou um fugitivo. Você virou um receptador. Quando o oficial de justiça bateu na minha casa lá buscar o carro, falando, eu não tenho carro. Tá com um amigo meu costal lá no Rio Grande do Norte. Vai buscar lá. Vai buscar lá. Você manda o cara se virar. A não ser que você passe numa blitz. Nossa, velho. Você passa nessas malhas de radar. E alguém te pare. Então, assim… Se um cara que tá andando com um carro NP… Acho que aqui em São Paulo as câmeras se identificam, né? Tem. Tem em alguns lugares. Carro, PVA, em alguns lugares tem umas câmeras que pegam. É, se prepara, bigão. Temos interação aqui pelo WhatsApp da Rádio Geek no 11973136617. Telefone 9262 final. Olha lá. Olha a história. Ah. Eu já fui vendedor de carro. A concessionária era… É uma famosa. Não vou falar a marca, né? Aham. Que não existe mais. Ah… Eles vendiam o carro. Ah… É… Refinanciavam o veículo pra receber mais valor. O problema é que o cliente recebia o carro, mas nunca o documento porque o veículo era refinanciado. Sim. É. Era a maior pilantragem. O cara dá concessionário. O cara que era vendedor de carro. O ex-cara. O ex-vendedor. Ai, meu Deus. Era a maior pilantragem. Era complicado. Chegou em um ponto que eu não podia mais vender carro, senão eu seria morto. Aham. Aí ele termina dizendo… Detalhe, o Costal nunca tirou o óculos. Ele é cego ou é pra ficar mais bonito? Aham. Ele é cego. Eu sou fotofóbico. Ele é cego. Eu sou fotofóbico, eu não posso tirar o óculos aqui, não tem muita luz. Não, isso é style. Mas pra vocês verem, o vendedor tá falando que tem esquema. E acontece? Acontece nas piores lojas do ramo. Cara, não, é… Não, tem loja. Aconteceu uma vez com o meu pai também. Ele deixou um carro em… Consignação. Ai, que medo. Nossa. Palavra bonita, mas feia. Não, e o cara deu uma lábria lá no meu pai, do tipo… Pô, Matosalém Costal, é assim que funciona, tal. Isso aqui, ó. Ó, tem um cliente pro seu carro. Vendi já. Transfere aqui o documento pra mim. Assina aqui. Ele assinou o documento, o cara vendeu realmente o carro. Só não devolveu dinheiro pro meu pai. Só não deu, né? Porque não era pra devolver. Daí meu pai ficou lá, zucrinando ele. Não, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. O cara ainda ofereceu um carro pra ele. Falei assim, ó. Ele provavelmente tava pegando o carro de outro cliente. E repassando. E transvirendo pro meu pai. Ele tava empurrando um problema pra outro, assim. Aí ainda falei… Alguém vai pagar essa conta, né? Eu ainda falei pro meu pai, na época. Eu falei, pai, pega esse carro. Eu não quero esse carro. Pô, pai, pega esse carro. Eu não quero esse carro. Aí eu falei, porra, pai, pega esse carro. Não, eu vou pegar. Tá bom, ficou sem nada. Pronto, foi tudo seu.